Um dia depois do temporal que atingiu Muriaé, os moradores tentam retomar a rotina. Hoje pela manhã, muitos moradores ainda estavam limpando o barro que invadiu as casas. Elias chamou toda a família para tirar o muro que caiu nos fundos de sua residência. Ontem nós estávamos a noite inteira limpando a casa. É mais terra do que água dentro da casa. E hoje a mesma coisa? Não, lá está limpo, mas nós estamos tirando o muro. Estamos tirando o muro porque o muro deitou, né? Não foi só água, o muro deitou na minha parede, trancou a parede. Agora nós temos que fazer o muro de novo. A Avenida Altino Rodrigues, no bairro José Cirilo, foi uma das mais afetadas. A lama era tanta que foi preciso um trator ajudar na remoção. Muitos pedestres também tiveram dificuldades para passar. Dona Noemi, de 71 anos, por pouco não foi atropelada. Perigoso a gente cair, carro pegar a gente, machucar a gente, né? E eu caio à toa, é perigoso mesmo. Agora a maior preocupação é a poeira. Só mesmo muita limpeza para amenizar. Pedindo a prefeitura para limpar, tirar a poeira para a gente, né? Porque como que vai trabalhar? Não tem como. Mesmo com o nível do rio Muriaé, aos poucos voltando ao normal, os moradores ainda temem por uma enchente a qualquer momento. Segundo os moradores, a água baixou, mas o rio continua sujo e assoreado. Só que aquele monte de mata fica em ser tirado, né? Porque se vir mais enchente, vai fazer subir mais para cima. Vai precisar para trás. Desceu muita lama, muito barro. Qualquer chuvinha que der agora, pode piorar.